Tem 30, processo 48.500, 30, 73, 2007, 23. Recurso administrativo interposto pela empresa Luiz Antônio Leão Engenharia em face do despacho 1096 de 2013, emitido pela SGH, que não aprovou o estudo de inventário hidrelétrico do rio Jacuizinho, afluente pela margem esquerda do rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul, revogou o despacho 2.503 de 2007, que concedeu o registro ativo, e o despacho 2.309 de 2009, que anuiu com o aceite técnico ao estudo. Diretor Rator, doutor André Piptoni. Por meio do despacho 2.153 de 2007, emitido pela SGH, foi concedido a Luiz Antônio Leão Registrativo para a realização de estudo de inventário do rio Jacuizinho. O estudo recebeu aceite técnico em 25 de junho de 2009, e o despacho 62, de 10 de janeiro de 2012, fundamentado na nota técnica 92, a SGH não aprovou o estudo apresentado pela interessada e revogou, então, o registro de 2007 e o aceite de 2009. Considerou que a empresa não apresentara todas as informações necessárias para aprovação do estudo, objeto desse despacho, em especial relacionadas ao estudo energético, ambientais e cartográficos, e a definição de alternativa de passação de queda de trecho de inventariado. Em 23 de janeiro de 2012, a empresa interpôs recurso administrativo, de 2013, contra o despacho 62, de 2013, com pedido de efeito suspensivo, requerendo a manutenção do aceite e do registro ativo. E, por meio do despacho 2.184, de 3 de julho de 2012, a diretoria da ANEL conheceu o recurso interposto, então, pela Luiz Antônio Leão Engenharia, e no mérito, deu-lhe provimento parcial para revogar o despacho 62, de 2012, e conceder prazo máximo de 60 dias para que a empresa entregasse a complementação do estudo. A Luiz Antônio Leão protocolou, em 6 de julho de 2012, os estudos complementares visando contemplar a inconsistência apontada pela SGH, que resultaram da emissão do despacho 62, de 2012. Por intermédio do despacho 1.096, agora sim, de 12 de abril de 2013, fundamentada na nota técnica 4.184, emitida na mesma data, a SGH não aprovou o estudo apresentado pela interessada, e revogou o despacho 2.513 e o despacho 2.309. E segundo a SGH, embora as inconsistências apontadas no que se refere aos itens curva, cota, área, volume, orçamento, padrão, eletrobras, estudos ambientais tenham sido superados com os estudos complementares apresentados pelo interessado, ainda remaneceram pendências técnicas no que se refere ao perfil longitudinal do rio, ao transporte coordenadas e aos estudos energéticos, o que comprometeu, então, o resultado. E, conformado a Luiz Antônio Leão, protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 1.096, no qual apresentou suas contrarrazões e as inconsistências técnicas apontadas para a SGH. A empresa solicitou a manutenção dos despachos, de registro e aceite, e a concessão de até um ano para efetuar as adaptações. E, por meio do despacho 1.555, de 15 de maio de 2013, o diretor-geral Daniel concedeu o efeito suspensivo. E, em 21 de outubro de 2013, o processo foi, a mim, distribuído por sorteio público ao relatório. A Procuradoria já se manifestou, né? Então, passo à fundamentação. Trata-se do exame de recurso administrativo interposto pela Luiz Antônio Leão, em face do despacho 1.096, emitido pelo SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização de estudo de inventário. constata-se nos autos que a diretoria oportunizou à empresa a complementação do estudo de inventário do Rio Jacõezinho para corrigir inconsistências apontadas pela área. Tal complementação, contudo, também não atendeu aos requisitos técnicos exigidos. A recorrente, apesar de ter apresentado argumentos técnicos para justificar tais inconsistências, reconheceu a necessidade de novos ajustes ao solicitar a prorrogação do prazo para efetuar as adaptações. A empresa solicitou tratamento similar dado a diversos outros processos, nos quais houve concessão do prazo de um ano para que se efetivasse esses ajustes. E a empresa também justificou seu pleito, afirmando não ter concorrentes na elaboração do estudo. Deve-se analisar, portanto, a conveniência e a oportunidade do atendimento do pleito. Verifica-se que houve, por parte da própria área técnica, nítida alteração na condução desses processos. Com efeito, a partir de março de 2013, a SGH emitiu diversas notas técnicas, mediante as quais constatou a repetição de inconsistências técnicas identificadas nos estudos aprovados em 2012 e, instituindo o procedimento extraordinário, facultou diversos empreendedores a possibilidade de realizar ajustes em até o ano. Entende-se que, ausentes concorrentes, a revogação do despacho 1096-2013 não implica qualquer violação a direito adquirido e não concretizaria de forma plena a princípios da isonomia e da racionalidade, pois ofereceria recorrente igual oportunidade oferecida a diversos outros agentes, o que se mostra razoável diante de reiteradas controvérsias técnicas que vêm sendo identificadas no processo de estudo de inventário com reconhecimento pela própria área técnica. A diretoria da ANEL, em processos similares, tem concedido o prazo de reapresentação dos estudos de inventário informando que as diretrizes das notas técnicas da SGH deveriam ser atendidas. E, na mesma linha, entende-se adequado, então, ao caso, permitir que a recorrente possa aprimorar a revisão do seu estudo de inventário principalmente por considerar que a revisão não possui concorrente, o que implica ausência de prejuízo a terceiros que as inconsistências, ou pelo menos parte delas, já foram apontadas pelo SGH o que permite que as providências para a solução sejam tomadas pelo empreendedor para a disponibilização do potencial ótimo e tem um outro ponto, senhores diretores, também que está suspensa, discutimos mais cedo a janela para pedido de estudo de inventário um ato do colegiado suspendeu, então tem mais esse item aqui que tem que ser levado em consideração e, caso a gente indefira, isso aqui só vai ocorrer ano que vem e a recorrente deve, entretanto, procurar evitar incorrer nas inconsistências apontadas nas notas técnicas 484 além disso, deve observar também todas as orientações técnicas constantes das diversas notas já exaradas da SGH os prazos concedidos pela diretoria, então, nos recursos, é aquele tratamento que já foi, temos praticado e, diante disso, considero razoável o encaminhamento nessa linha pois, conforme destacado no voto condutor do despacho 3.745 de 2013 tal proposta vai na linha da economia de tempo e de custo, logo na direção do interesse público economia de tempo porque, caso seja negado o pleito, o eixo será aberto para novos interessados com novos processos, novos prazos, novas discussões e economia de custo porque o recurso já foi desembolsado, os estudos já realizados que até então foram desenvolvidos de maneira muito célere, inclusive por parte da anel análise e aqui, no caso, é um estudo que já tem uma massa crítica, uma reflexão feita e o empreendedor já sabe o que deve ser ajustado então, portanto, eu entendo adequado essa concessão de prazos a partir de tais argumentos, considerando o que consta do processo 48.500 surgiu um 4 aqui, diferente 48.500.00.30.73.2007.2023 voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela empresa Luiz Antônio Leão em fato do despacho 1096 da SGH e no mérito de dar o provimento para revogar o despacho 1096 e restabelecer o despacho 2.513 e 2.309 que anuiu um ao registro, o outro ao aceite e conceder prazo até 25 de abril de 2014 para que seja apresentado o estudo de inventário hidrelétrico em Rio Jacuizinho no estado do Rio Grande do Sul só chamo a atenção mais uma vez ao coligado que, de acordo com as decisões que estão sendo aqui tomadas em abril de 2014 vão ser reapresentados aqui algo em torno de 222 processos e que temos que estar preparados para dar celeridade na análise desses processos é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o proclamador decidiu não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto pela Ômega Energia Renovável S.A. em face do despacho 1.374-2013 advogar de ofício os efeitos do despacho não é isso, Romeu é que está errado na pauta ali está errado para nós não aparece não aparece esse voto aí, viu, André? não? não tanto que você estava lendo eu fiquei procurando aqui não achei ele de jeito nenhum esse que você está lendo é do 31, Romeu ele está no 30, mas é do 31 tem que ler ali peraí, como é que é a história, Jurado? não você leu você leu certo mas aqui quando a gente quer ver está errado deixa eu passar para o peraí obrigado doutor Jurado eu estava aqui desconcentrado Jurado está atento aqui para dar eu acabei de lavar o rosto agora você estava concentrado e eu não mas vamos lá então a diretora de pôr unanimidade decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Luiz agora-se Antônio Leão Engenharia Limitada em face do despacho 1096-2013 emitido pela SGH e no mérito dar-lhe provimento para revogar o despacho 1096-2013 restabelecer o despacho 2.513-2007 que concedeu o registro ativo e o despacho 2.309 que anuiu com aceite técnico do estudo emitido pela pela superintendência pela SGH e conceder prazo até 25 de abril de 2014 para que seja apresentado o estudo de inventário hidrelétrico do rio Jacuzinho Jacuizinho no estado do Rio Grande do Sul próximo item no estado do Rio Grande do Sul no estado do Rio Grande do Sul